Sextou e a feira começou hein, primeira feira do mês de abril, vamos mostrar um pouquinho aqui pra vocês Só coisa boa, só coisa boa ó, tudo produto orgânico Venha para a feira livre de paramirim que você não vai, não vai se arrepender Olha só, só coisa orgânica, só coisa boa E a feira começou dois dias diferentes, sexta e sábado Aqui também você vai contar o requeijão, ó, manteiga de garrafa, biscoitos Tudo diretamente da feira livre de paramirim, café, jatobá, avoador Vamos mostrar mais um pouquinho aqui que a feira nossa é especial, hein Essa feira, ó, abacaxi, ó, abacaxi, repolho, olha, cebola, queijo, requeijão Então venha pessoal, venha aqui Nossa feira só começou, só começou, ó A pimentinha Tem tudo aqui pra você, hein Tudo pra você, esse arroz aqui, ó, plantado em Eric Cardoso Você vai encontrar só aqui na feira livre de paramirim, hein Venha, 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 que a feira começou GOOOOOO